Quando António Alçada Batista morreu em 2008, eu senti na altura uma vontade absurda de, de repente, largar tudo e ir a Lisboa ao funeral do Homem. Nunca conheci António Alçada Batista, nunca falei com ele, nem sequer sinto nenhuma afinidade particular do ponto de vista ideológico ou religioso com Alçada Batista, mas senti isso porque creio que Alçada Batista me tocou numa coisa que, eu diria, que passa toda a obra dele e que é uma economia de afetos. Aliás, eu senti isso a primeira vez, 20 anos antes, talvez de uma maneira ainda mais absurda, quando li o livro que é a minha sugestão da semana, que é a Tia Suzana, o meu amor, de António Alçada Batista, e senti uma vontade de, também aí, largar tudo, ir a Lisboa, encontrar a Casa do Homem, batelhar posta e dizer, senhor Alçada Batista, gostei imenso do seu livro, continuo a escrever. Felizmente a gente tem uma certa noção do ridículo de fazer estes, de cometer estes atos, e, obviamente, não fui a Lisboa, e fiquei com esse arremoto. E acho que nós não fazemos isso e não exercemos essa dimensão de afetos da maneira como devemos e como Alçada Batista, de alguma maneira, preconizada. O livro de Tia Suzana, meu amor, um livro pequeno, na edição que eu tenho, nem chega a 100 páginas, começa com uma pequena história de... Alçada Batista era um grande contador de histórias, em que um casal idoso vai para o Porto comemorar o aniversário do seu casamento e aparece morto no dia seguinte. Estão num hotel em que estiveram a lua de mel. E o verdadeiro livro começa quando o personagem, enfim, percebe-se que é Alçada Batista quando novo, diz que nunca acreditou na hipótese do suicídio, via cartas, a dizer que eles tinham suicidado, desencantados com a vida, porque se lembrou logo da sua tia Suzana. E aí começa o verdadeiro livro que é a relação entre nós e o outro e como nos relacionamos com o outro no cenário das famílias da Covilhã, da Beira, que de alguma maneira estavam por todo o Portugal. Alçada Batista retrata isso de uma maneira magistral. E nós sentimos isso porque todos nós, à nossa maneira, temos as nossas tias Suzanas que nos vão dando armas e nos vão ensinando, nos vão ensinando essa arte de nos relacionarmos pelos outros, que é sempre uma arte do afeto e da confiança, que é algo que se perdeu cada vez mais. Hoje, na nossa vida, na sociedade, não vivemos isso. Vivemos, pelo contrário, um certo desafeto da desconfiança. Achamos que a atitude de acreditar, confiar nos outros, é sempre a atitude do pouco inteligente, que se deixa enganar, que isso destrutura toda uma sociedade, destrutura as relações, destrutura as organizações e falas menos eficientes e menos eficazes. E por isso o interesse de reler Alçada Batista não é um livro de ação, é um livro de ação interior, como era muito típico no Alçada Batista. E depois de toda a história da tia Suzana, digamos assim, do seu amor, do seu afeto com a tia Suzana, percebe-se, finalmente, a chave da pequena história, percebe-se porquê que, afinal, o velho casal de octogenários realmente não se suicidou e teve um outro fim que se entende magistralmente lendo o livro da tia Suzana. E por isso eu penso que faria sentido ter uma segunda sugestão, como estamos em época de Natal. E acho que, talvez, hoje, numa sociedade que é essencialmente narcisista, e até mistura isso com uma apologia do prazer, uma sociedade muito hedonista, que se vê, que tem no seu apogeu, num instrumento como o Facebook, em que todos nós pôs lá as nossas coisinhas, coisinhas sem importância, coisinhas até ridículas, às vezes, num ato de partilha de uma intimidade que não faz sentido à procura da nossa dosezinha diária de likes. E não nos apercebemos como tudo isso desvalorizou o valor do próprio ato de gostar, de gostar dos outros e dos afetos. Um like no Facebook é a desvalorização da economia de afetos no seu mais alto grau. Portanto, o meu desafio para esta época de Natal é que, talvez, tivesse sentido nós juntarmos, se calhar, em grupos, porque com isso dá-nos alguma coragem. E fôssemos por aí, pode ser escritores, podia ser outras pessoas, fôssemos ao Porto, a Faro, e batêssemos à porta de, sei lá, do Sr. Antunes, do Sr. Tavares, do Sr. Faria, do Sr. Peixoto, e lhe dissessemos, olha, gostamos muito do que escreve, continue, escreva, não caia na tentação das coisas pouco profundas. E era esse o meu desafio para a Semana de Natal. O que é que é ruim? O que é que é ruim? A CIDADE NO BRASIL